A linha completa de soluções para a sua construção civil, para a sua obra, você encontra aqui na Dutra Máquinas, não é Adriano? Exatamente, desde uma pequena, de uma média e de uma grande obra. Nós temos a marca Tramontina, toda a linha de pás, enxadas, machados e picaretas. Exatamente, tem que correr e aproveitar também porque tem preços excelentes. Então, pensou em construção? Com certeza pensou aqui, Dutra Máquinas, a marca das melhores marcas.